Música Dentro do processo dos alimentos, como nós já dissemos, nós temos os alimentos, os elementos madeira, o elemento fogo, o elemento terra, metal e água. Madeira verde, repetindo, fogo vermelho, terra amarelo, o metal é branco ou cinza e a água é azul ou preto. Nós podemos pensar nesses alimentos classificando-os em Iã e In. Então, dentro dessa linha, eu vou ter o alimento Iã, que é o alimento, por exemplo, mais quente e eu vou ter o alimento frio, que é o alimento gelado. E na faixa intermediária, aquilo que está mais próximo do quente é morno e aquilo que está mais próximo do gelado é frio. E eu tenho o alimento neutro, por exemplo, a cachofra, o repolho roxo é considerado como um alimento neutro. Então, ele não é nem tanto Iã, nem tanto Iã. Para ficar mais claro, nós podemos dar exemplo dos alimentos picantes. O rabanete, por exemplo, é um alimento picante. A cor de fora do rabanete é vermelha, ela vai ter uma atuação no sistema circulatório, coração, mas por dentro o alimento do rabanete é branco, então ele atua no pulmão. E ele é picante, ele atua no pulmão. Nas pimentas, de uma forma geral, a pilenta malagueta é a pimenta mais quente que eu tenho e a pimenta biquinho é a pimenta mais fria que eu tenho. Então, mesmo dentro de uma caracterização do alimento, eu vou ter o alimento mais Iã e vou ter o alimento mais Iã. Então, eu posso tonificar o Iã e posso tonificar o Iã. O que é tonificar? Aumentar a energia Iã ou aumentar a energia Iã a partir da avaliação que eu faço nesse paciente. Então, é muito importante, mais uma vez, nós retomarmos ao pentagrama. Se eu diagnostico, por exemplo, que um paciente tem um excesso da energia do fígado, ele tem que evitar comer alimentos ácidos, mas ao mesmo tempo ele pode comer alimento picante. Por quê? À medida que ele come alimento picante, nós já vimos que por essa relação comendo picante, o metal vai cortar a madeira, vai diminuir a energia do fígado. Mas, ao mesmo tempo, ele não pode, por exemplo, comer salgado. Porque se ele come salgado, vai aumentar a energia da mãe da madeira, que é a água, e, consequentemente, o salgado vai aumentar a energia do fígado. Então, é um exemplo que o acupunturista, o especialista em acupuntura, a partir do momento que ele fez um diagnóstico e ele está indicando uma terapêutica com acupuntura, com moxa, com ventosa, com qualquer um dos pilares da medicina chinesa, com as práticas corporais, ele também precisa orientar. Para aquele momento de disfunção energética, ele também precisa, naquele momento, talvez ele precisa retirar alguns sabores e acrescentar outros sabores, até que ele obtenha novamente o equilíbrio e o paciente possa voltar a ingerir todos os tipos de sabores. Então, vamos lá.